E bota! O Tec e o Jumbo! Ué, 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 pato! Ô, Lucas Moreno, você não! E é o Lucas, né? Ah, não! Lucas, não! Ué, 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 pato! Ajuda! E deixa não apertar, já virou fulnerá E te botar, não pegar, não aparecer toda a misão Seu povo e nosso exato Seu monte de vontade Lebo já estourou Fazendo treino Olha aqui, a galera Bota o janeiro E a galera já se bota Quando o abril, a revolete E quando o abril, a desabida, se bota E a galera já se bota Bota aqui, bota aqui, bota Olha, se bota E quando o abril, a desabida, se bota E quando o abril, a desabida, se bota Daça no chão, daça no chão Che bota Daça no chão, daça no chão Che bota do negão Daça no chão, daça no chão Che bota do negão Daça no chão Che bota do negão E aí